E pode ter certeza de uma coisa, presidente, é que eu vim para fazer história. Em todos os lugares, como eu fiz, atleta, a gente conquistou, a gente conseguiu. E eu venho buscando também, compreendo, isso é uma busca contínua. E pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito ali dentro do campo. Mais um campo sendo construído ali por dia 2 de dezembro, não é? É isso? É isso. Para nós? Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu acho que é muito importante. Todos vocês conhecem mais, mas a estrutura que está sendo feita. Eu já trabalhei em outros clubes. O início foi dado, isso é muito importante. Então, hoje, com certeza, eu vi o início. E com certeza vão ver muitas coisas maiores. Porque quando você tem a imensão, você deseja, você quer. Então, hoje, com certeza, o River tem um presidente certo. Ele tem que estar querendo fazer e deixar e marcar história. E para marcar história, nós temos que ser vencedores. E eles devem ser vencedores juntos, com todos nós aqui. E também com todos os torcedores do Senado e Boca. E aí E aí E aí